Por favor, escolham... Você é aquele cara que acha os diamantes do Mobile Legends muito caro? E tem medo de recarregar de outras formas porque acha que vai dar errado? Sim, chuta! Então eu trouxe a solução pra você, cara, a Smile One. A nova parceira do canal vem com diamantes muito, muito mais baratos do que no jogo. E é 100% de confiança. Fora as ilimitadas formas de pagamento que tem. E ainda tá com um desconto imperdível, cara. Tá esperando o quê? Clique aí no primeiro link da descrição. Cara, mas era um rato giga, mano. Juro pra vocês, velho. Não tô zoando. Era um rato giga, fi. Muito grande, velho. Nunca tinha visto um rato daquele tamanho, não. Puta de um rato gigantão, mano. Pega essa fada aí, mano. Pô, rouba não, cara. E aí, Geraldo? Mas que... É, era ratazana, eu acho, mano. Mano, era muito grande, velho. Que cabimento não, um rabo aqui. Mano, eu juro pra vocês. Eu acho que se bota aquelas armadilhas padrão lá, mano... Ele segura a armadilha, fi. Segura, pega o queijo e racha fora. E aí, Saiz. Tô influenciado por você, cara. A cara só morre, mano. Como é que você tá, Saiz? De boa, mano? Cara, você acredita que eu sonho com você, mano? Esse X? Caralho, mano. É estranho falar isso, né? Gente, como que a gente tava fazendo, Saiz? Mas era divertido, mano. Isso aí que a gente tava lá no... Tipo, como se eu fosse lembrando da Latam, tá ligado? Tava geral lá. Só a mina. O Hassune. A mina do Hassune. Tava todo mundo lá, velho. E aí, mano? E aí, a gente ficou conversando lá. Basicamente foi esse o sonho. E aí, teve os pós-credits, né? Que eu não posso contar o que aconteceu nos pós-credits. Aí. E aí, Tog, salve, mano. E aí, Gil? Que isso, Gil? Que isso, cara? Do Neida? Esse Gil é fake, né, mano? Não é possível que esse Gil do... Do face lá, mano. Que porra é esse Gil? Caralho. E o cara tá aqui, ó. Na luta. Ai, nem foder. Não consegui a passiva ali. Que caralhinho, viu? Mano, a minha não fez meu bull, não, né? Ela fez, mano. Minha... Que isso, Gil? Que isso, cara? Ô, o Jonathan tá do quê, mano? Jalhet, XC, né, mano? Jalhet na XP, né? E aí, ninguém vai apagar um shot? Ninguém vai apagar uma discoteca aí pra não estourar o som? E aí, mano? Qual vai ser? Quero ficar bêbado, pô. Caraca, mano. Como é que ele pegou isso aqui, velho? Oh, yeah. Ah, que aro. Ai, cara. O cara tá doendo mesmo, tá? Ai, eu tô sentindo um buff aqui nela agora. Pô, é da hora demais jogar olhando pra ela. Você tá maluco? Cara, isso aqui foi tão previsível. Puta, isso não foi não. Esquecimento. Oblívio. Quanto fé a Tatu? Cara, alguém de presente ela, ô... Catelina. Alguém de presente. Não, então se ele quer ajudar também, né, Royale? Salvando um shot aí, pô. Ou bota uma música pra aturar aí. Senão, vai demorar muito pra isso acontecer. Ah, porra, que dano. Ah, porra, que dano. Cada passo tem um preço. Pam, 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 pam. Eu ganhei, eu ganhei de presente de uma ruiva aí, mano. Eu ganhei, eu ganhei de presente de uma ruiva aí, mano. Vai cobrar de quem, mano? Você nem sabe se foi ela. Tá mal, que danudo, mano. Meu, Cláudio dá esse dano não, mano. E aí, Fabrício? Se quiser pagar um dulzinho aí, mano. Tamo junto também. E aí, Sede Triste. Salve, meu mano. Tranquilo, cara. Rapaziada, bora startar aí esses shots aí. Porque o barzinho hoje não vai durar muito não, mano. Então. Então, se for pra mim ficar doido. Já começa, já lança aí, já faz a boa. Se quiser escolher a música e cincão, hein, cara. Ela é o fã. Cara. Não dá muito dano. Ok. Ok. Vamos, Lorde. Vamos, Lorde. Eu vou ser, Lorde. Eu vou ser, Minion. Eita. Dale. Boa, Helio. Isso aí, mano. Vou botar pra atorar. Muito obrigado pelo pix aí, mano. Bora lá, então. Larga das traças, né? Tchau, 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 tchau.